Policiais rodoviários federais apreenderam armas de fogo em Três Lagoas. A apreensão aconteceu na manhã de ontem. Os policiais rodoviários federais realizavam a linha fiscalização na BR-158 quando tiveram a sua atenção voltada a um veículo, com placa de Rio Brilhante. O motorista foi questionado sobre o que ele estava fazendo, para onde ele ia. Ele declarou que trabalhava como taxista na cidade de Rio Brilhante e que receberia a quantia de R$ 2 mil para realizar, então, esse transporte dos passageiros até a cidade de Paranaíba. Durante a entrevista aos passageiros, dois homens apresentaram um nervosismo. Aí você já sabe, né? Quando chega perto da polícia, começa a tremer. Começa a tremer. O policial é treinado para isso. O policial já sabe. Aí o policial questionou, Oi, e aí? A casa já caiu. Daquele jeitão, né? Oi, e aí? A casa já caiu, meu irmão. Pode soltar aí o verbo, pode falar. Fala aí. Não, não, senhor, não tem nada. Aí o policial falou, eu vou fazer uma busca. Se eu pegar, vai ser ruim para você. A polícia foi lá, realizou essa busca veicular e encontrou essas duas pistolas aqui, ó. Essas duas pistolas lotadas, abarrotadas com dezenas de munições. E aí, os policiais realizaram consulta no sistema e constataram que esses dois, inclusive, eles eram evadidos do regime semiaberto e eles admitiram que essas armas eram para a sua defesa pessoal, né? Não, senhor, para a minha defesa pessoal, né? Aí eles foram conduzidos, então, para a central de flagrantes da polícia civil aqui de Três Lagoas, né? Tá aí, ó. Menos duas armas que seriam, provavelmente, utilizadas pelo crime, pelo tráfico de drogas, pelos traficantes aqui da nossa região. A polícia foi lá, conseguiu apreender parabéns aos policiais, tirando de circulação essas armas que poderiam estar tirando a vida de um pai de família, que poderiam estar tirando a vida de uma mãe de família em um assalto e um roubo aqui em Três Lagoas. Parabéns aos policiais. Tá aí, ó. Trabalho efetivo da Polícia Rodoviária Federal, trabalhando bastante, trazendo a segurança também aqui dos munícipes de Três Lagoas e de toda a nossa região. Tá aí, ó.